Sei que um dia te encontrarei Face a face te verei Como o sol brilharás sobre mim Sei que lá não há tempo Não há choro, angústia ou dor Pois serás tudo em nós, Senhor Sei que um dia te encontrarei Face a face Te verei Como o sol brilharás sobre nós Lá não há temor Não há choro Não há choro, angústia ou dor Pois serás tudo em nós, Senhor Olha isso Lá não existe dor Vou viver Vou viver Vou viver Sei que lá só brilha a luz Santo, santo Só tu és rei Pra sempre, Senhor Não há choro Essa música fala de céu Essa música fala de eternidade E deixa eu dizer uma coisa muito importante pra você Você precisa plantar dentro de você sementes de eternidade O medo O medo que mais a gente vê no ser humano de hoje É o medo de morrer Quem não tem o medo de morrer? Quantas pessoas hoje tem o medo de morrer? E outro medo que assola a humanidade é o medo de perder alguém que você ama Amamos tanto alguém que não queremos perder esse alguém Só que nos esquecemos de uma coisa Que se o céu É melhor do que aqui Se alguém morreu Eu tenho a certeza do céu Eu creio que ela está junto de Deus Portanto a certeza do céu faz-me entender Que eu não preciso ter medo de morrer E eu não preciso ter medo de perder As pessoas que eu amo Eu quero pedir a Jesus hoje a graça de curar no coração Toda a saudade Que há no seu coração de tantas pessoas que se foram Tantas pessoas da sua família Tantos amigos seus Quantas pessoas pararam de viver Quantas pessoas pararam de ter esperança Porque determinada pessoa se foi Nunca te esqueças Existe um céu Nunca te esqueças A esperança Nunca te esqueça Lá não existe dor Lá não existe dor Lá não existe dor Portanto Portanto Aquele que crê no céu Nunca mais terá medo de morrer E nunca mais terá medo de perder ninguém Amém Aliás Aliás Essa pessoa foi primeiro que eu Um dia eu também vou te encontrar no céu Amém Diga eu creio Eu creio no céu Eu creio na eternidade Eu creio na eternidade Eu não terei medo Diga forte Eu não terei medo Eu não terei medo Porque lá não existe dor Porque lá não existe dor Ei, tem uma promessa pra você Lá tem uma promessa pra você E gente que lindo Lá nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos Lá você vai encontrar a pessoa que você ama Lá você vai encontrar os santos Lá você vai encontrar a Virgem Maria Lá você vai encontrar os anjos Eu quero me encontrar com você Tiago No céu Na eternidade Diga pra quem está do seu lado Eu quero me encontrar com você Vamos cantar mais uma vez Sei que um dia te encontrarei Sei que um dia te encontrarei Face a face te verei Pois serás tudo em nós, Senhor Sei que lá não há temor Sei que lá não há temor Não há choro Não há choro Angústia Pois serás Tudo em nós, Senhor É que tu abraça É que tu abraça É que tu abraça Lá não existe dor Lá não existe dor Vou viver pra teu louvor E teu abraço conhecerei E teu abraço conhecerei Os teus olhos Os teus olhos contemplarei Diante de ti me alegrarei Senhor Sei que lá só brilha a luz Santo, santo, santo Só tu és rei Pra sempre, Senhor Eu quero ver Eu quero ver Deus Se encontrar com Deus deve ser o nosso desejo E que nessa canção, eu peço que o Senhor vá curando toda a saudade Eu peço que o Senhor vá curando toda a tristeza E vá colocando agora nos nossos corações o desejo do céu Como Teresa d'Ávila dizia Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus Vai do fundo do seu coração dizendo isso Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus Sim, nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos Mas mais do que isso Nós vamos ver Deus E nós vamos cantar o canto O canto dos vitoriosos O canto da vitória O grande aleluia O grande aleluia Isso, seus braços levantados Nós queremos cantar Aleluia 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 Aleluia! 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 Canta Aleluia! 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 Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL